Aí pessoal, hoje eu quero falar pra vocês sobre a maior fonte de vitamina C do mundo. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, já vai dando o seu like aí e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Uma das maiores fontes de vitamina C do mundo é o camu camu. Ele é originário aí da Amazônia, tá? Lá no estado do Amazonas a gente tem muito essa planta. Segundo alguns pesquisadores, 100 gramas da polpa do camu camu chega a ter de 2,5 a 3 gramas de vitamina C. Olha pra você ver, isso é cerca de 20, 30 vezes mais do que o que você encontra em uma laranja. A quantidade, o teor de vitamina C do camu camu é muito grande. E você sabe que a vitamina C, ela é muito importante pra nossa saúde, principalmente no que diz respeito a vasos sanguíneos, sistema circulatório, tá? Além disso, pra você confeccionar, pra você fazer colágeno, a gente sabe que o colágeno é muito importante por causa aí das fibras do nosso corpo, os tecidos de sustentabilidade do nosso corpo, a maioria deles tem a proteína colágeno. Pra fabricação da proteína colágeno no nosso corpo, a gente precisa de vitamina C. Ou seja, na verdade a gente precisa da vitamina C pra muitos fatores fisiológicos dentro do nosso corpo. E se você usa, se você ingere pouca quantidade de vitamina C, você pode ter alguns riscos relacionados à sua saúde. Muita gente conhece aquela famosa doença lá, o escorbuto, né? Que os marinheiros tinham quando iam viajar e ficavam muito tempo fora e não ingeriam vitamina C e começavam a sangrar as suas gengivas. Muitos deles morriam em meio às viagens marítimas por causa da deficiência de vitamina C. Além disso, a vitamina C também, você sabe que ela é um antioxidante. Ela funciona como um antioxidante que a gente usa aí no nosso dia a dia. Agora, as pessoas pensam que vitamina C é somente na laranja. Não, mas no limão você tem vitamina C, na couve você tem vitamina C. A gente tem várias fontes de vitamina C. Agora, o camu camu é o rei na quantidade de vitamina C que a gente tem nessa frutinha. E é muito interessante porque essa frutinha é aqui do Brasil. É uma frutinha muito pouco explorada, muito pouca gente conhece a respeito dessa fruta, tá? E é um potencial até mesmo econômico pra o nosso Brasil. Vitamina C é inclusive a matéria de estudo da terapia ortomolecular. O Linus Pauling, um pesquisador muito importante do século passado, ele dava muita ênfase aos poderes da vitamina C e muita gente desconhece dessa qualificação interessante da vitamina C pra nossa saúde. Muitos animais produzem a sua própria vitamina C no corpo e a gente não tem essa habilidade. Então a gente tem que ingerir, a gente tem que comer alimentos que contêm vitamina C. Se você quiser obter mais conhecimentos, conhecimentos muito mais profundos do que eu acabei de passar pra você, tanto relacionar a plantas medicinais como vitaminas, minerais, dieta, o emprego dos nossos alimentos do dia a dia na nossa saúde, você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de naturopatia e aprender a fundo sobre todos esses procedimentos complementares alternativos que vem sendo usado há milhares de anos por muitas pessoas. E agora tá voltando à tona porque a gente sabe que plantas medicinais e tratamentos alternativos naturais são muito melhores e muito menos perigosos do que os tratamentos com drogas convencionais que causam efeitos colaterais muito grandes. Curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil é um curso que cabe no teu bolso e é um curso também pra você. Você não precisa ter cursado uma faculdade pra você fazer esse curso. Esse é um curso a nível de extensão acadêmica oferecido por uma faculdade de nível superior. E talvez você pense, mas Pedro, eu só tenho o ensino médio, eu posso fazer esse curso? Sim, você pode e deve fazer esse curso. Esse não é um curso apenas pra profissional da saúde e apenas pra pessoas que já cursaram uma faculdade, uma universidade. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está oferecendo esse curso com mais de 1.800 horas aula. Aprenda a cuidar da sua própria saúde, aprenda a valorizar a sua saúde e saber manusear a sua saúde usando plantas medicinais, usando a sua própria alimentação, usando a suplementação com vitaminas, com minerais, usando os óleos essenciais, usando argila e muitas outras técnicas terapêuticas complementares que vão fazer com que você tenha autonomia sobre a sua própria saúde. E não precise ficar delegando, entregando a sua saúde em mão de pessoas que não conhecem a fundo os problemas relacionados a doenças, principalmente doenças crônicas. A matéria-prima necessária pra gente vencer todas as doenças está na natureza e o seu corpo conhece cada uma delas. Principalmente as vitaminas, os minerais e os próprios alimentos. Você não precisa ficar se entupindo de drogas farmacológicas que foram inventadas pela mão humana pra você se sentir bem e pra você ter uma boa saúde. Você não precisa disso. A natureza provê pra você todos os procedimentos, todas as moléculas, todos os compostos que você precisa pra você ter uma boa saúde. E a alimentação é uma delas. A alimentação é primordial. Quando você aprende a utilizar os alimentos pra que você tenha uma boa saúde, você está dando aí um pontapé cerca de 80% de melhoria na sua saúde. Se você ficou interessado em fazer esse curso, um curso de naturopatia, essa é a sua oportunidade, tá? A Indústria da Saúde Brasil, ela tem também o curso de fitoterapia, o curso de iridologia e também o curso de terapia ortomolecular. Eu estou falando sobre todos esses, mas principalmente a naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD doutor naturopata João Daper, da Escola Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.